Salve galera, estamos de volta aqui para mais uma live de gameplays do jogo Nioh, bora aí, parte 4 da nossa saga, mano, de gameplays aí, PS5, mano, jogando a versão do PS4, né, na PS5 pela PSN E vamos lá, manos, antes da gente começar, só queria pedir o apoio de vocês, não se esqueça de se inscrever, tá, deixar um curtir aqui no nosso vídeo, é super importante para as nossas métricas no YouTube A gente está querendo crescer no YouTube aí, né, nesse ano, então se você puder contribuir fácil, manos, para vocês não custa nada, é só mesmo clicar aí no curtir e se inscrever para ficar por dentro das lives Assim o YouTube envia as notificações para vocês, beleza? Então vamos lá, manos, paramos aqui ontem na caverna da treta, onde a gente morreu com os moceguinhos Fiquei bolado Mas vamos lá Adiós Bum Caera Opa, bonita Bem, devagarinho Boa Beleza Beleza Oi Mano, espera aí Aí, vamos lá Vai Rainha de bandana ali Nossa Nossa Mano Olha Nossa Já era Ah, aqui virou um atalho, então Será que vai arrancar o chapéu dele? Será que vai arrancar o chapéu dele? Pô Beleza Beleza Toma muito cuidado com queda, mano. Toma muito cuidado com queda. Você cai fácil aqui, se você der mole. Nossa. Beleza, ele estira. A sorte é que o nosso drop rate está alto, então a gente acaba dropando muito item. Como a gente tinha me ligado nesse atalho aqui? Tá, aqui é a banheira dos Dolin. Será que eu consigo acertar ele? Vamos lá. Nossa, agora ferrou Ferrou Eu não vi os caras vindo atrás de mim ali Ei, Thiago, como é que vai, mano? Tudo bom? Tamo indo, Thiago Apagarinho, mano Morremos só 350 vezes Mas tudo bem Caraca, essa foi boa, hein Beleza Bem devagarinho Toma Beleza O problema é de descer por ali E aí Beleza Nossa, mano Olha o perigo Caraca Perigo Caia Beleza Beleza De onde saiu o samurai De onde saiu o samurai Bem Beleza Beleza Agora que já estou mais acostumado com os outros jogos Souls Eu acho que influencia bastante o Thiago Porque, mano É igual eu Tipo, cara Quando eu comecei Bloodborne Ele vaci Ele vaci Foi o primeiro que eu joguei Mano, eu morria muito fácil no Bloodborne Tipo, o primeiro chefe ali Aquele primeirão chefe lá Eu demorei pra caramba pra passar dele Também, depois, né Agora que você já pegou outros jogos pra jogar, né Cadê o samurai? O samurai me viu, hein Ai, estava ali embaixo Tem Já era Isso aqui também arranca life, esse ataque Antigamente eu fiquei espantado com a dificuldade Depois, mano, eu entrei em choque Falei, caraca Esse jogo aqui não é justo, mano Quando eu joguei o Bloodborne pela primeira vez Mas, mano Tenta de novo O jogo é bom, velho Ele é bom É assim É a questão Pelo que eu percebi mesmo É a questão de acostumar com o estilo, né Entrar na fonte dos Dolin Ou não Acho que eu não vou entrar ainda não Porque isso aqui é pra recuperar a vida Derrotei o boss que estava ali dentro Mano, agora, hein Eu morri pra esses mosquitinhos aqui, ó Ó Ontem É aqui Peraí meu XP Eu acho que ali dentro deve ter um save point depois Como é que está no Elden Ring, Thiago? Está curtindo, mano? Flechas Caraca E outra coisa, Thiago Que eu percebi, mano Flecha nesse jogo É muito bom, mano Você tem que usar muita flecha A flecha te dá muito tempo Nossa Quase que os mosquitinhos Me derrubam de novo Quase que os mosquitos Me derrubam de novo, viu? Ó Ó o santuário Maravilha Vai dar pra gente fazer upgrade Subir de nível Essência, né, mano? Essência que é o Não tem como, né? Essência é a zona E está aumentando o nosso Chi E outra coisa Pra jogar com o Katano O que eu percebi É que a A A essência é o melhor Que tem pra fazer upgrade Ah, você vai subir No nível dos dolinhos Olha que interessante Estou indo bem lá, mano É muito bom Elden Fiquei até duas da manhã Jogando ontem Aí sim, mano Aproveita o jogo, né? Pô, quando pega um jogo bom Assim E eu acho que Já tem DLC pra ele A gente estava falando Esses dias, né? Acho que ainda não tem, né? Morro 500 vezes Num boss Lá Aí fui dormir Dá aquela relaxada É isso aí, mano Preparar jutsu Realizar oferenda Vamos ver Acho que não preciso Fazer esse negócio Da oferenda Ainda Sempre com muita cautela Eu ganhei três pontos De habilidade Não ganhei de samurai Deixa eu tentar fazer Upgrade em alguma coisa Habilidades Catana Pô, mano Eu tô aqui na Que área é essa daqui Que eu tô? Nem sei Aprender habilidades Não personalizar habilidades Aumenta em 20 vezes Sua taxa de recuperação De aqui Quando sua vida Estiver menor Ah, essa aqui Não precisa por hora Ei, masqueta Como é que vai? Menino de Manaus aí Tudo bem, meu querido? Acabou de acordar, mano? Então Um bom dia pra você Que seu dia Seja muito bom, mano Daqui a pouco Tá na hora Do consagrado Almoço de domingo Muito provavelmente Deve ser frango Assado É o prato tradicional Do domingo A menos que você Seja vegano, né, mano? Enquanto a arma Viva Estiver ativa Segure Tá, isso aqui não Após um combo Realizar um corte Enquanto você afasta Vamos ver Apenas postura alta Permite que você use Pulsos de Ki Mesmo enquanto se esquiva Eu não sei pra que Que serve esse Pulsos de Ki Não sei mesmo Mas eu vou Vou comprar Nossa, 5? Abilidade de postura baixa É ativada Ao recuperar o Ki Por completo Olha que maneiro, mano Isso aqui é da hora, hein? Como é que é? Pô, mano Isso aqui é maneiraço Gostei desse ataque aqui Vou comprar Uma coisa, mano A gente tem que tirar o chapéu Nioh, ele Ataque com Como é que é? Ah, tem que fazer uma missão Uma coisa A gente tem que tirar o chapéu, mano O Nioh, ele tem muita Ele dá muita Possibilidade de personalização De personagem E tem várias skills Interessantes Beleza, mano Temos mais Um pontinho Eu tenho pontos De ninjutsu Deixa eu ver Caldo de galha Isso aqui vai ser bom Vamos ver Pô, isso aqui é interessante, hein? Armas ninja Pô, tem muita coisa interessante Nesse jogo E isso é porque eu tô olhando Só katanas e ninjutsu, né? Não tô usando Não tô olhando as outras, né? As outras armas, né? Ó, mas tem um monte de skill Cada um Pra um estilo específico, né? Vamos ver Vamos dar mais uma Caraca, acertou É frango assado Ixi, mano Isso é É quase certo Frango assado No domingo Shurikens Pra fazer uma shuriken Que eu preciso Custo de jutsu Três Eu tenho pontos de jutsu Preparar, shuriken Pronto, mano Criei shurikens Deixa eu atribuir Minha shuriken agora Num atalho Deixa eu ver os equipamentos também Já matou o dendi Pô, esse machadão aqui Tá top Em bônus de ninjutsu Tá, voltou Capel do Ronin Out Pô, esse Frequência de espólios 2.3 Olha, mano Que coisa boa 2.9 Mais do que o meu ainda Aumenta a velocidade De movimento Renew Cai mais 24 E sobe a defesa Pra mais 6 pontos E é menos pesada Do que a que eu tô atualmente Então Vale a pena Vários itens 9.9 9.9 Rokudama Rokudama Eu vou colocar shuriken No lugar da Rokudama, né Agulhas Antiparalisia Cadê minhas shurikens E aí E aí Ah, lá no final, achei. Beleza, mano, estamos prontos. Vamos continuar a nossa... Exploração. Oh, que maneiro. Olha o difuntão ali, mano. Vem. Vem. Uh. Isso aqui arranca, mano. E eu posso fazer três combos antes de... Eu posso fazer três ataques antes de... Espera aí, eu vou tomar café, já volto. Tá bom, masquita. Tiago Nunes, as armaduras aumentam os atributos? Sim, Tiago. Na verdade, ela aumenta a defesa só e ela tem efeitos especiais. Por exemplo, ela tem alguns bônus. Deixa eu mostrar. Mano, esses bônus aqui, por exemplo, tá vendo aqui? A armadura normal tem nível e aumenta só a defesa. Aí, o aumento nos atributos depende dos efeitos especiais, tá vendo? Por exemplo, essa luva aqui. Ela reduz dano em 3.8. Aumenta a frequência de itens que os inimigos dropam. E aumenta a frequência de equipamentos também. E aí, dependendo do que ela tem de efeito especial, ela pode aumentar ou não os atributos, né? Mas, mano, agora eu tô começando a entender, cara. É muito legal. Esse jogo tem muita coisa, Tiago. Muita possibilidade, mano, de equipamento, de... Ó, tem um... Ó, tem um ET aqui. Não! Larga. Esse aqui é mais rápido, mano. Beleza. Pô, postura baixa arranca menos, mas é mais rápido e consome menos... Menos que... Ah lá, consome só um pouquinho. Pô, vários dolinhos ali. Mas tem um Yokai ali também, ó. E tem outro aqui, ó. Nossa, mano. Isso quase que me derruba de novo. Amuleto de fogo. Máscara Rio, toco... Rio, rio. Tem devagarinho. Já vi uma parede... Ó, dolinho escondido aqui. Ah, esse aqui eu acho que é o de... De spoiler de elixir. Ali, ó. Aquela parede ali é um Yokai, ó. Certeza. De onde saiu aquele inimigo ali? Esse ataque aqui é bom, mano. Esse ataque aqui é muito bom. Tomara que ele funcione bem contra os Yokai também, né? Vamos ver. Opa. Tem que esperar ele usar um ataque pesado. Ah, e ele corta o chifre também dele, mano. Olha que ataque ótimo. Mas não estuna ele. O ataque não estuna, né? O problema é esse. Olha lá. Não estuna. O problema é esse. Costura alta. Vem! 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 Já era. Beleza. E aí, Kim? Como é que vai, mano? Você tá bem? Bom dia. Enquanto as posturas... Enquanto as posturas, qual você achou melhor? Tiago, mano, as duas que eu achei melhor até agora é essa média aqui, sem sombra de dúvida. Depende da situação, na verdade, né? Mas, mano, a média é a que te dá a maior flexibilidade pra você atacar, causar dano e conseguir esquivar. A que causa maior dano é a alta, né? Só que é muito ruim pra você esquivar. Tipo assim, ele é muito lento, tá vendo? A reação é demorada. E a maioria das vezes que você ataca o inimigo com postura alta, você fica muito exposto. Então, assim, eu tô preferindo usar mais a média, mano. E agora abaixo eu tô achando boa. Esse ataque que eu peguei aqui de... Foi esse combo, né? Eu peguei de atacar e depois pular no inimigo e fazer um ataque alto. Tô achando boa. Mas ela arranca pouco dano, né? Mas é rápida. Bom, tem um Ryokai aqui, né? Olha os olhos dele ali. Boom! Ué! Ué! Olha lá! Ai! Posso olhar o lá, fi! O que é isso? Manos Achei que fosse pegar na parede Passou por dentro da cerca É difícil Nossa, eu joguei no O2 Em golpe das 21 até as 5 Pô, aí sim, mano Caraca, virou a noite, então Que isso? Parece um livro Paredona Vamos lá Round 2 Vem Vem Toma Oi Beleza 1, 2, 3, 4 Já era Bom que é rapidinho pra usar o Life, né? Demora um pouco, né, mano? Mas é o que temos Opa Viu? Ó, viu? Ela é muito lenta Postura alta é lenta, mano Você tem 2 chances de acertar os gestos Pois é, mano Eu vou Acho que eu vou usar mais o ataque O ataque à distância aqui nessa parte Ó, os lucidos estão ali, ó Será que eu consigo derrubar eles? Pum Ah, eles fogem Deixa a item ainda Dropa Ah, mano A 100% efetiva mesmo É a postura A 100% efetiva mesmo É a postura média, mano Não tem como Ali, ó Antes de eu Antes de eu enfrentar aquele bicho de novo Deixa eu dar uma olhada pra cá Pra ver o que tem Ó, mais um Yokai aqui Peraí Ah, vamos derrotar aquele boss de uma vez Senão ele vai acabar ficando pra trás Nossa, acertou ainda Olha o range Pô, o que que aconteceu ali, gente? Caraca, arranca a meia-vida, né, mano? Espetadinha Nossa Nossa, mano Tá quase Aí, GG A SP, mano Postura média É o jeito Vamos lá Olha o meu comentário anterior Você tem duas chances De acertar o gesto Ó, mano Você pode passar por ele Fazendo um gesto Sempre perto dele Ah, esses tumos vermelhos É só você ver o motivo da Hum Ah, é, mano Então tem como O palhaço B1-37 Beleza, conseguimos O que que eu peguei ali dentro? Ou não peguei nada? Ah, não É um atalho, né? Vamos lá A mulher que eu relâmpago Postura ba... Agora eu vou usar mais a postura baixa Mano, gostei de jogar de postura baixa O legal desse jogo É que como você tem esses lances da postura Muda a gameplay, né? E, mano E pensar que você tem isso pra várias... Eu não sei se tem... Deixa eu ver se tem pro machado Pro machado também tem, né? Olha lá, ó Postura Média Alta Baixa Olha que da hora Acho que pra todas as armas Deve ter alguma coisa assim, né? Outro yokai ali Nossa, dois ainda Putz, esse aqui é muito mais rápido que o outro Nossa Pô Tentura baixa Beleza Dá pra fazer um ataque crítico nele e esquivar, mano Na postura baixa Ica Isso Aí Maravilha Pega o elixir Olha lá o motivo da morte Comportamento neutro Significa que morreu usando algum gesto amarelo Então você pode usar um gesto azul ou vermelho pra passar por ela Hum, interessante Vou tentar isso na próxima, mano Legal Não sabia que tinha isso também, hein? Beleza Deu outro yokai Deixa eu recarregar a vida de uma vez Tô com medo de um morcego me derrubar agora, mano Uma linha Uma linha parece ser mais forte adiante Espero Que Nagamasu esteja bem Olha, mano Não, não Desce não Calma Aqui parece ser a rota principal, né? Vamos voltar um pouquinho Nossa, mano Não dá Porque tem dois ali Peraí que aqui eu vou ter que usar alto Acabar logo com esse bicho Não Me pegou ainda Não E você Então vem Nossa, quase que ele me finaliza Antídoto Aí Caraca Foi meu Quase todas as minhas barras de carrega-vida Bom, beleza Elixir O Kim é o cara do Souls Pô, mano Mano, manja tudo Deu várias dicas No Demon's Souls também Ele falou Ele deu umas dicas, né, Kim Falou lá Lembro que ele falou Um negócio da tendência Da hora, mano Deixa eu ver Tinha um lugar pra cair aqui, né Bom, parece que então Era só aquilo ali mesmo Não tinha mais nada pra cá Então Bora O problema é Meu life agora, né Olha o tanto de life que eu tenho E os morcegos Ficar de olho Os morcegos, hein Nossa, manos Olha isso, véi Seria muito bom se essas caveirinhas dropassem Dropassem elixir, cara Tem um santuáriozinho ali, hein Olha que coisa boa Se eu conseguir chegar vivo ali Se eu conseguir chegar vivo ali Aqui os vilocais eles ficam até acordados já direto, né O caminho pro santuário é por ali por baixo Eu vou ter que passar por aquele bicho ali Não vai ter jeito Pô, como é que eu vou lutar com aquele bicho ali Aquele espacinho Cheio de ouro Nossa Tô passando Vamos do olhinho Peraí, mano Ah, meu Deus Será que eu vou desafiar aquele ali? Vem então Pum Aê Nossa, manos Apertada essa luta aqui Ainda dropou pelo menos um elixir, né Primeiro espero Espero se... Pô, mas gente boa, né Espera a pessoa aprender Pra depois dar a dica Pô, mano Aí é tarde demais, né O Thiago Pô, aí o King A dica é tarde demais, né Brincadeira, mano Nossa, é maneiro Tipo assim Deixar a pessoa aí também a primeira vez, né Mas legal, mano Às vezes, tipo assim Também se você ajudar o cara Você ajuda Você evita que o cara se frustre, né Na gameplay, né Então Mas assim Eu sou do tipo que Mano, eu vou tentando até Quanto der pra tentar Eu vou tentando Aí chega uma hora que eu vou falar Bom, ganhamos um elixir, né Não, não Tô falando, mano Esses negócios Isso aqui eu acho muito a palhaçada do jogo, mano Isso aqui eu não curti de jeito nenhum desse jogo Tá ligado? Pô, eu derrotei um Dois yokai ali numa ponte Num camisinho estreito Os caras colocam o mocego escondido E me matam Eu tenho que voltar aqui atrás Isso aí é zoado Isso aí é uma coisa que eu não curti no jogo Isso aí eu acho que é uma das coisas que estraga a experiência do jogo, tá ligado? Porque, por exemplo Igual, a gente tava indo ali, ó Tava indo Né, andando ali e tal Na moralzinha Derrotando tudo Pô, tava o maior ambiente de 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 imersão assim, tá ligado? Eu já tava imersivo ali Com um elixir só andando na caverna Depois de ter passado por isso tudo Aí vem um mocego e me mata Tá ligado? Volto no começo Tipo assim, eu tava super É A minha imersão no jogo Antes da gente morrer ali Tava, tipo, a mil, sabe? A gente tava, pô Tava na tensão ali pra ver o que ia cair Ver o mocego me derruba Aí eu já era Aí pra mim virou meme o jogo agora, tá ligado? Virou meme Mano, na moral Eu não acho isso maneiro, tá ligado? Eu me sentiria mais desafiado ali Se eu tivesse morrido pro Yokai Do que pra esse mocego É, mano É uma parada completamente desnecessária isso Falo pra você, mano Na moral Isso aqui é uma das coisas Que eu acho zoado Nesse tipo de jogo, mano Beleza Beleza Descostas pra você Pode ter certeza que é armadilha Pois é, mano Mas, sabe? Tipo assim Aquilo ali é uma das coisas Que estraga a experiência do jogo Tá ligado? Que porra Tá ligado? Porque, por exemplo Depois de ter feito a progressão Em toda Toda a parte ali Ter enfrentado o Yokai Na maior tensão, né? Com uma só Com um só elixir E passa sobrevivendo Aí vem um mocego Que me derruba Tá ligado? Acabou com a imersão Da parte do jogo Todinho Ah, mano Até desanima, mano Tem sacanagem Até desanima Quando acontecem Essas paradas aqui Nossa, velho E, cara E isso É uma das coisas Que acontecem Em muitos desses jogos Souza, mano Demais a conta Tá ligado? É igual aqui, ó Derrotei os inimigos Tudinho Tem uma beiradinha ali Você vai pegar o Itens Não sei o que te derruba Lá, ó Tá vendo ali? Mano, é completamente Esnecessário Do meu ponto de vista Tá ligado? Isso aqui não é desafiador Isso Sei lá, mano É um negócio estranho Beleza Vamos lá Vamos lá, né? Vou usar a postura média Aqui Nossa, mas eu tô nem vendo Pisa Samante Postura alta É preju mesmo Beleza Beleza Vamos lá Mano, é Completamente Desnecessário O que eu acho Que torna O que eu acho Que diminui um pouco A experiência do jogo É esse tipo de situação Tá ligado? Esse tipo de situação Aqui, mano Acaba com toda A imersão Que você tem Ao longo do Do Da fase Do nível Do jogo Completamente Beleza Beleza Bom, vamos lá Aí tem a palhaçada Dos morcegos Cadê o palhaço Dos morcegos Nossa Quase Quase que ele me acerta Me acertou Ainda Ah, foi ali que eu morri E cadê os morcegos Que tava ali Olha lá Nossa, velho É muito ridículo Isso aqui, mano Na moral Pô Nossa, velho Beleza Elixir Mais um yokai ali Vamos lá Doze mil e quinhentos e trinta e sete Dá pra subir uns levels, hein Oh Cabelo de ninja jovem Vamos lá, mano Caraca, tem vários yokais fortes aqui Ou muitos Toma muito cuidado Na movimentação aqui Ok Beleza A head já tá funcionando bem Porra Tá jogando bombinha Peraí então Que eu voei Ativa o santuário Ih, mano Não sei fazer isso Peraí, mano A coisa caiu e quebrou Dá pra pegar aquele ali por trás Pô, esse aqui parece ser muito forte Nossa Dá pra bugar ele na parede Nossa, mas é muito rápido O ataque dele Nossa 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 Não Não Aí O negócio é na paciência mesmo O negócio é ir na paciência, mano Bom, peguei um elixir pelo menos Bom, tem um atalho ali em cima Que eu não consegui pegar Nossa, mano Eu quero tentar fazer um parry Eu vou acabar morrendo tentando fazer o parry Você, vem Nossa, quase Eu tava sem Eu tava sem Beleza Foi Ó o Temur Mais um elixir também Boa Até aquilo Capa Sai Sai Caramba Foi Dropou vários itens, hein Olha Concha de capa Então Oh Dolinho E dolinho Vamos lá Vamos lá Você Olha Até pra você ver, mano O pouquinho que arranca A postura O pouquinho que consome, né Olha só, nem tinha visto você aí Olha só, eu consigo fazer uma sessão de vários golpes Olha só, eu consigo fazer uma sessão de vários golpes Vamos lá E a pass E aí é Será que se eu cair aqui eu morro? Tomara que não, tomara que não, tomara que não. Nossa. Putz, tem um Yokai ali. Yokai grande ainda. Eu devia ter abaixado a escada e saído ali. Ali é um lugar muito ruim para lutar contra ele ali. Vamos lá. Nossa mano, isso tem que passar por esses bichos tudo de novo. Aquele bicho está no geral. O Kodama. Aquele bicho para trás. Vamos lá. Beleza. Predinha. Beleza. Nem quero ir ali. O que é que é agora? Uh! Estou respeitado. Estou respeitado. Estou respeitado. Não. Nossa. Ainda bem. Beleza. Bom, vamos. Já vamos usar isso aqui, né? Ela afeta a sua recuperação de que... Ah é mano? Como é que faz isso? Não sei fazer isso não. Vamos subir de nível. Vamos colocar pontos em essência. Estou gostando de upar a essência, hein? Vamos ver. Aumenta a chance de receber... Aumenta a chance de obter uma espada como recompensa. Aumenta a chance de obter uma matéria-prima como recompensa. Bônus. Bônus. Deixa eu ver... Na parte de equipamentos... Se eu ganhei alguma espada nova, se eu ganhei alguma coisa... Pô, essa daqui é muito melhor. Olha. Cai. Arco. Bicho, eu estou com o melhor ainda. Cabuto. Reconhecido spoilers. Munição ilimitada, mais um por cento. Arruaceiro. Esse alma aqui é bom, mas a frequência de spoilers dele é baixa, né? Frequência de equipamentos. Esse aqui é muito bom também. E a frequência de equipamentos é alta, né? A defesa é maior um pouco também. Pô, esse aqui está da hora também, hein? Redução de dano crítico. Pô, maneiro essa armadura, né? Como é que faz, ô Kim, essa parada do santuário, mano? Eu não sei fazer isso, não. Frequência de equipamentos. Regeneração de vida. Defesa pontual. Ahn, isso aqui é interessante, hein? Vamos ver. Pô, pesadão esse equipamento aqui também. Redução de esquiva. Munição ilimitada. Aumento de corrida. O peso dessa é 2.4. Esse aumento de corrida aqui parece ser bom. Tá, vamos lá. Tá aqui, então. Habilita um atalho. É você que tá atacando bombinha ali? Boa. Beleza. Todos os yokais maiores voltam, né? Com certeza. Então, vou começar limpando eles lá de cima de novo. Bom, agora não dá pra voltar, né? Mas dá pra cair aqui, né? Que eu nem sei onde vai dar se eu cair aqui. Ah, não. Aqui é onde tava aquele... O dólinho que a gente pegou. Quando o inimigo deixar uma fumaça no chão... Dá um ataque. E quando o brilho azul... Ficar próximo de você... Aperta R1. Pô, mano. Isso aqui é maneiro, hein? Não sabia que dava pra fazer isso, não. A fumacinha preta eu sei que... Eu sabia que diminuía mesmo. Tipo assim... Ela não trava, né? Trava a sua recuperação de aqui. Mas eu não sabia como tirar aquilo. Boa, mano. Valeu pela dica. Agora é a hora da revanche. Vem. Nossa. Beleza. Beleza. Nossa, quase. Boa. Nossa, mano. Deixa ele pular, mano. Igualzinho o ataque do outro. Ai, eu posso fazer isso depois de qualquer... Quase qualquer ataque que eu realizo, né? Nossa. Legal, mano. Eu sabia que dava pra fazer isso. Eu tava tentando sair dessas zonas, né? Inclusive, se você acertar esse R1 no momento certo, sua stamina volta mais rápido. Eu tava só tentando sair dessas zonas, né? Quando ele me atacava. Eu acho que aumenta o ataque também, não aumenta. Tinha um negócio... Nossa, velho. Beleza. 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 Beleza Vamos tentar no momento, exato Beleza Estamos conseguindo juntar umas barrinhas de vida, hein Acho que aumenta o ataque também Isso aqui não aumenta Dá um buff mínimo, mas dá Vem cá Oh Esperar o momento certo Beleza Pô, mano Minha vida mudou agora depois dessa dica aí Falando, mano No final da live eu vou ter que colocar assim Agradecimentos especiais Kim Valeu, mano, altas dicas aí Oh, mano, a gente podia combinar de jogar um co-op, hein O Kim Qualquer dia desse aqui na live, hein O que você acha? Pega um joguinho desse aí, mano Faz um co-op Se você aceitar A gente entra no Discord E aí, aceita, mano Combinar direitinho Beleza Pô, mano, esses caras Eu odeio esses morcegos, cara Nossa, vou mandar uma carta lá Vou acionar meus advogados aqui Pra entrar Uma ação na empresa Pra retirar esses morcegos aqui, mano Não é possível Ó, advogados que estiverem assistindo a minha live aí Já começa a preparar a papelada aí, mano Pros caras fazerem uma atualização Remover esses morcegos aí Porque, ó Não dá, não No nível 2 Além dessa fumaça Tem o reino Yokai Que só dissipa se matar o Yokai Ô, mano Combinado, então, hein Marcar um dia aí A gente combina de fazer uma Uma live aí no online Cooperativo Pô, e tem um outro jogando bomba lá atrás ainda, né Eu acho que eu vou atrair o grandão ali, ó Acho que é uma boa estratégia Vem Yokai trouxe os dois, né Chamou os dois Esse é o problema Pequenininho Se o pequenininho continuar vindo, é vantagem Maravilha Bom Beleza Me senti um importante Requisitado Aí sim, mano Mas é, pô Vai ser legal Você manja pra caramba Desse... É... Nossa, véi Você manja pra caramba Vai ser legal, mano Vou jogar contigo Pô Eu vou tentar acertar um headshot Naquele lá atrás, ó Será que eu consigo? Nossa, não faz headshot Mas arranca bem, pelo menos Ou não fez headshot Porque minha... Minha arma tá fraca Pode ser também Bum Abusei, hein priorizikes Tinha O Mobil Ainda ano P sy Psy Tinha 걍 de Select Tinha 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 Timent Arqueiro Hakama É cheio de passagens Que parece que vai dar no mesmo salão Mas pode ter um inimigo Atrás ali, mano Olha a trap Toma Seria legal se esse efeito De explosão do Ki fosse maior Tipo assim Fizesse uma explosão mesmo ali em volta Olha a dolinha ali, nem tinha visto E aí menino doli Tem um Yo-Kai gigante ali E tem uma passagem aqui Vamos ver o que tem aqui Ou eu já vi Já vi, eu acho Apaga mais rápido Vamos ver, mano No olho Isso Não Outra me pegou nessa, hein Foi Calma aí, tio Nossa Ele dá a dica onde bater aí Do monstro Não Pô, agarrei na pedrinha Atrás de mim Beleza Elixir Pelo menos eu vou curar o estrago Que ele fez, né Vamos lá Oh, nois Remédio de Shingku Que lugar é esse Olha só, mano Os mocegos Nossa Já vi que vai ter muito mocego aqui Isso aqui tá parecendo um kazoo de um É, acho que vai ter uma aranha agora, né Aqui tá com cara de boss, né Inclusive eu já tô vendo a aranha lá Olha aquela lá Espera aí Espera aí Antes da gente ir ali Vamos ver se a gente acha um dolinho aqui perto Pra dar uma Pô, pra dar uma É porque Ninguém merece ter que passar isso tudo aqui de novo, né E aí E aí E aí E aí Ah mano, eu vou ter que ir lá na cara e na coragem mesmo, não vai ter nenhum santuário por aqui por perto, não há muito o que fazer né, o problema é, ah eu tô com 6 mil e pouco também, não vou perder tanto assim se eu perder né, vou tentar identificar o padrão de ataque do bicho, deve ser um boss, muito cara de boss, esse chefe me fez existir duas vezes, eita mano, é isso, é isso, boa verde, calma ai, vamos mapear os ataques, nossa, nossa, vem cachorro, hora da ação, não, 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 ah mano, eu tava com pouca vida, mas a chance foi muito boa, quase que acabei com o life dela, porque eu achei que ia recuperar ali mano, eu achei que ia recuperar minha vida ali, não recuperou não, oh sacanagem isso ai, ah sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui que eu não dou paciência pra você não, eu achei que ia recuperar minha vida, eu achei que a chance foi boa, foi boa, foi boa, beleza, 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 quase mano, você viu, você viu, você viu, você viu, o poder de fogo parece que faz bastante efeito nela, pô, o yokai tava aqui, cadê ele, vou derrotar esses daqui, porque esses daqui estão droppando vida pelo menos, né, vem cá, oh, que, stunou com um hit, nossa mano, e ele, 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 ele Aí Beleza Não droppou ele Eu não precisei ali né Ah pelo menos É um caminho direto pro boss Não foi dessa vez Já vamos direto pro cachorro Correndo direto pro cachorro Nossa Que isso A esquiva É paralisia isso Já sei A esquiva não funciona bem ali Pô mano A melhor aposta que eu tinha Era usar o cachorro ali O cachorro ia finalizar ela rapidinho Pô se eu não saio Eu achei que o Mano isso é errado Os caras colocaram aquilo aí Então em cima da barra de vida Porque eu achei que aquilo ali Ia recuperar a minha vida Se eu não tivesse Se eu não tivesse Vem aqui Beleza E aí E aí E aí E aí Nossa, mano. Acabar com o pequenininho primeiro. Nossa, agarrei no cotoco ali do cenário. Agarrei ali, mano. Caramba, o negócio no chão me prendeu ali. Bacanagem, velho. O cara aqui. Eu tô bravo. Vem. O que é isso? Beleza, bora Nossa Ela acha que é suscetível a fogo Pelo que eu vi Pode usar a vela do derrocador Usar a peça espiritual pra gente ver o espírito do guardião Então, eu acho Que isso aqui é uma boa, né Eu vou tentar Pô, encheu pra caramba Ele tá quase cheio, na verdade Deixa eu enfrentar mais um yokai aqui Que eu acho que talvez Termine de encher Aí a chance vai ser melhor Aaaaaaah Beleza Elixir Oito Olha lá, encheu Quando você enfrenta os yokais Enche rapidinho, né Acho que a melhor chance que eu tenho Contra ela ali vai ser assim Tamo lá Mesmo assim Ah, mas ela Acabou o efeito do espírito guardião Nossa, velho E é muito rápido Esse ataque dela Pô, tá maluco Mesmo com o espírito guardião Ela consegue me acertar Então também Beleza Beleza Vem Vem Vai Beleza Bom, pelo menos Tô recuperando os elixirs Aqui pra sair da Parada Então, tem um item, né Tem um item Eu vi lá E também tem um Tem um outro Tem uma outra coisa Que dá pra eu fazer Pra sair disso, né Tem equipamento Antiparalisia Não tem? Acho que tem Eu tenho algum item Que protege contra paralisia Mano Eu só não lembro qual Com esses espólios Amuleto Omari Da paralisia Ah lá Mais 13 Verso paralisia Olha aí E eu vou usar Essa parada aí também A agulha, né Aqui, ó Ah, eu tenho 12 Eu posso usar isso aqui Na hora que ela me acertar Que aí eu corto O efeito da paralisia, né Deixa eu usar Uma outra coisa Deixa eu ver Uma outra coisa Aqui, mano Hum O Kavis mandou Amuleto de fogo Fire Armlet Deixa eu ver Eu acho que vai Vai ser melhor Do que eu usar A shuriken Contra ela Eu tenho que conseguir Eu tenho que conseguir Antes de usar O amuleto de fogo Eu tenho que conseguir Acertar ela Algumas vezes Pra pegar o padrão dela Senão eu vou gastar O amuleto E não vou Não vou Não vai resolver nada Boa Sai Sai Não O que aconteceu Ali, mano Nossa Que postura Que postura Que eu tô Boa Pô, mano Ela espera Você tem que dar Será que eu consigo Defender bem Aquilo ali Talvez defender Seja melhor Que tentar esquivar Vou tentar Vou tentar Acho que defender Vai ser Ah, mano Defender vai ser Uma escolha melhor Do que tentar esquivar A Não Nem fiz isso. Vamos tentar defender aquela sequência de ataque dele, acho que vai ser melhor. Esquivar para sair daquilo ali é muito ruim. Será que se eu tacar uma pedra na cara dela? Olha lá, funciona, funciona, defender funciona. Quer dizer, funciona mais ou menos, né? Vou tentar fazer um parry no ataque dela. Vou pegar uma pedra para vir. Vou pegar uma pedra para vir. Vou pegar uma pedra para vir. Beleza. Quando ele está com a barra de estamina baixa, ele não pode me atacar, né? Vou tentar passar nela fazendo um parry. Será que vai funcionar? Vou pegar uma pedra para vir. Vou pegar um parry aqui. Nem sei se isso aqui é muito utilizável no jogo. Vou pegar uma pedra para vir. Nossa senhora, que frio usar isso aqui, mano. Nossa senhora. Que frio eu tentar usar aquilo ali. Beleza. Não, mano. Não, mano. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Beleza Vamo lá Tentar mais uma vez Deixa eu ver Se eu fizer isso aqui Eu espanto ela? Acho que não Vamo lá Eu mesmo nunca usei Acho que é muito pouco efetivo Né mano É rápido demais Pô, vai atrás também Filho Ah velho, pensei que ela vai fazer outro ataque Esse aqui é frio Tem que ser só espetada mesmo Vem Que isso? Tá muito roubado Pô, esquivando É, faz ataque Um monte de ataque em seguida Duas esquivas pra trás Mas não sai desse ataque Credo Dá pra levar Dá pra levar Tem que só esperar aquele ataque certo dela ali Mas dá pra levar Agora tá um pouco mais clara a estratégia contra ela Tá, vamo lá Eu acho que agora Mano, vamo Não sei não Vamo ver Acho que agora Tô um pouco mais confiante Mano, me dá um segundo só Rapidinho Eu preciso parar um pouquinho aqui Só pra olhar um negócio que eu deixei no fogo ali Pera aí Já volto Segundinho Tô um pouco mais clara a estratégia contra ela Tchau, tchau. 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 Não! Tem que ser só triângulo mesmo para acertar ele. Vamos lá. Ganha o elixir e já tem que usar um. Agora vai, mano. Agora a gente vai derrotar ela. Não! Esquiva! Esquiva! Vamos lá. Beleza, encheu ali. O bom é que derrotando os yokai é encher rapidinho ali, né? Boa! Pô, sai de perto pelo menos, né? Pega longe demais isso aqui, mano. Olha isso! Nem esquivando você sai do ataque. Nem esquivando você consegue sair daqui do ataque. Ah, mano. Manos, eu tô irritado já. Aconteceu um negócio aqui que me deixou profundamente irritado aqui em casa agora. Eita! E sim, mano. Vamos banhar. Vamos lá. Foi. Aqui até que tá quente hoje, né, mano? Então, banhezinho. Daqui a pouco acho que eu vou tomar um também. dá pra pegar bastante. Não, cara. Não, cara. Cara, eu não finalizei o terceiro ataque, mano. Eu esquivei, velho. Mano, eu tô irritado já. Aconteceu um negócio aqui em casa que me deixou muito irritado agora, mano. Deixou muito irritado. Aconteceu, mano. Jesus Cristo, cara. Vamos lá. Vou tentar ultimamente. Se não der, eu vou sair. Tá? Aí mais tarde eu volto e a gente continua. Você tá irritado assim, mano? Você não avança em nada. Vamos lá. Pra mim esse boss é muito difícil. Mano, ele é difícil, ô. Ô. Ô King, ele é difícil, mano. Só que... Todos os boss, né? Todos não, porque até agora eu só enfrentei dois. Mas, mano, no geral, todos os boss... Os chefes desse jogo é mais difícil do que no... Do que nos outros Souls, né? Tipo Demon's Souls, por exemplo. Finca! Finca! Vai! Nossa, tô com a postura errada. Vamos lá, mano. Agora vai, eu acho. Agora... Tô falando isso... Eu falei só umas 10 vezes, né? Agora vai, mano. Tem uma estratégia aqui. Eu acho que vai ajudar. Pô, eu tentei esquivar. Vai funcionar, mano Pô, mano, isso é muita apelação Pô, mano, isso é muito importante Pô, mano Não! Pô, mano Pô, é difícil que vai... É decorar os tempos dela Mas dá pra levar E Neo é mais difícil mesmo, Ok Dá pra levar ali, mano É porque eu não memorizei bem o tempo de esquivar Fazer as esquivas ali Mas dá pra levar Bom, vamos lá Não era isso que eu queria fazer, mas tudo bem Vambora Não é isso que eu vou fazer, não é isso que eu vou fazer Beleza Equipo Remédio Herbal Se a cura acabar Pô, eu tô ficando sem Elifir, né E agora vai, vamos tentar Eu não posso tentar Atacar ela mais de uma vez também Eu cometi vários erros ali Tentei atacar mais de duas vezes, entendeu Eu cometi vários erros ali E agora vai, vamos tentar Tá vendo É uma encostadinha só nela Olha lá Se tentar fazer duas, sai cagada Inti E agora vai, vamos tentar Ah, velho Não Aí Pô, pegou ainda Caraca Eu tô tendo que usar o item Com a minha outra mão, mano Eu tô tendo que, eu tô tendo que fazer assim, ó Pausar o item, ó Botão de usar item aqui é bem ruim também, mano Aí tô tendo que soltar o botão Eu tô tendo que usar a outra mão pra usar o item É muito ruim esse atalho pra usar o item aqui, mano Tem que ter colocado, sei lá, um uso de item Talvez com L2 e mais algum outro botão, né Porra Ah, tudo confuso, é muita coisa, muita opção pra você poder controlar no jogo, né O Não, 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 não Mano, eu tô muito irritado já Muito irritado pra continuar Vou tentar mais uma só, mano Quase que eu me ferro Não, cara, esquiva Não, não, deixa Não, 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 não Vamos Não, não, não Não, não, não Tentei fazer o negócio Tentando fazer umas palhaçadas Que eu não devia estar tentando fazer, mano Fazendo umas palhaçadas Que eu não devia estar tentando fazer Não, 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 não É muito roubado isso aqui, mano Não, 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 não Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Beleza Okuda Vem Agora eu tô Okuda É melhor você desviar do que tentar Atirar aquela aura de Hokkaido Da região onde ele bate, mano Tentar afastar a aura é preju Você fica muito exposto É melhor você desviar e atrair A atenção dele pra outro lugar Beleza É mais vantagem Você tentar Eu falo pra você É mais vantagem você sair da área E ele ficar tentando Fazer parry Parry não, né Ficar tentando É Ficar tentando Como é que é Ficar tentando Purificar aquela região aí Porque Pelo menos durante a luta é difícil Porque você fica exposto, né Vou matar esses inimigos Aqui Vamos lá Mais ou não Olha isso aí É O que é que é? Um Isso Oi, dropou dois ainda E o cachorro já tá no master? Acho que tá, hein Mano, vai dar boa agora Confia que agora é sucesso, hein Agora é sucesso Estamos prontos Um Ai Pô, mano, é pela ação Demais esse ataque dela Pô, tchau Não Boa Olha É uma chance ótima pra passar dela Ó, viu? Duas esquivinhas pra trás Na hora que ela vir Atrás da segunda esquiva Cara, é muito humanos Nossa, quase que eu vou de vez Não, cara Por que que você tá Quase Vem Vem Aê, GG E aí, Gustavo Como é que vai, mano? Tudo bem? Bem-vindo ao canal aí, meu querido Tá de boa? Passamos Finalmente Falei que dava, mano Falei que dava, mano Tem mais nada? Final GG Como é que você tá, Gustavo? Beleza, mano? Não sei se é a primeira vez Que você tá chegando aí Com a gente aí Mas seja bem-vindo, tá? Tamo junto Queita, mano Mais um Espírito sagrado Mano, você é o Gustavo Eu não sei se é o mesmo Mas tinha um outro mano Que acompanhava a gente aí Inclusive Chegou na live de God of War Não sei se você é o mesmo Mas se for você, mano Bem-vindo de volta Se não for, bem-vindo A primeira vez Não sei se você é Possuído por Fuse Yushi Através de divisão espiritual Nossa, mano Desculpa aí a crise de espirro Eita, mano O cara tomando saque com aquela lança ali Não sei se é uma boa ideia, hein Hum A dublagem japonês é insanamente boa Hum Hum Não tenho tempo para isso Calma aí Tudo o que se cuidou Não é? Não é? Não é? Não é? Hum O gráfico é insanamente bom, mano Bem detalhado, né? A mesma vibe de Bloodborne Hum 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 Você não é uma coisa incrível, não é? Conte-me para o Hanzo. O que você é? Eu gosto da companhia de samurais. Ei! Eu não sou um samurais. Então, eu sou um samurais. Até mais. Ele achou que ia melhorar falando que ele não era um samurais e piorou. Sempre aparece uma mina, mano. Impressionante. Vamos lá, mano. Hora do upgrade. Piorillion, não sei como agradecer por salvar Nagamasa. Devo-lhe toda a minha gratidão. Preciso admitir, porém, que apesar de eu e meus conterrâneos termos a familiaridade com nomes estrangeiros, o seu me é de difícil pronúncia. Poderia lhe sugerir o nome de Andin. Significa piloto em japonês. Muito apropriado para um marinheiro como senhor. Posso garantir que o povo da minha terra achará mais fácil de entender. Tá bom, mano. Pode me chamar assim, então. Missão crepuscular. Uma caverna ameaçadora foi desbloqueada. Missão alterada para missão crepuscular. Não quero missão crepuscular, mano. Deixa eu ver. Abriu. Eu já tinha fechado uma missão aqui. Secundária. Nova missão secundária. Carruagem de ferro. Tá. Antes disso, vamos no ponto inicial. Santuário. O que que eu ganhei? 7 mil. Mas dava subir um nível só. Essência. Preparar jutsu. Deixa eu ver. Água. Tá. Antes da gente... É... Fazer qualquer coisa aqui. Vamos... Comprar. O que que você tem para vender aí, meu bom? O que você tem para vender aí, meu bom? 146. Antídoto. Isso aqui é importante, mano. O que é? O que que isso aqui faz? O que é? O que é? O que é? O que que é? Interessante isso. É reajustar pontos. E aí, Kim. Beleza, mano. Matei, matei. Cabei de derrotar ela agora, ô Kim. Acabei de derrotá-la. Puti rabida, hein. Tá, mano. Vamos lá. Vamos fazer umas forres. Tamarragar. Tamarragane. O que que sobe se eu fizer um upgrade desse? Tá atibizendo em mim. Eu nem sei qual arma que eu tô, né. Deixa eu ver os meus equipamentos aqui. Eu não gravo esses nomes malucos. E eu não tô dentro de Tati. 118. 44 de dano de fogo de arma. Agora será um passeio. Só que só a tendência é piorar, né, Kim? É, mano. Pagar os pecados tudo aqui jogando esse jogo. Tá, vamos lá. Eu tô usando esse arco aqui, né. Mas esse aqui é melhor, hein. Vou botar esse aqui. Que esse aqui tá dando mais dano. Pô, agora esse fecho aqui de canhão de mão, né. Esse aqui parece ser brabo, hein. Mas a munição dele deve ser mais rara também, né. Frequência de spoilers. 3.2. Opa! 3.4. Tá, gostei desse, hein. Ó, esse aqui. Não, não. Peraí. Essa aqui é a melhor roupa mesmo. Não tem nenhuma outra melhor. Mano, é tanta equipabilidade necessária. É 6. É tanto equipamento que você ganha nesse jogo. É muito toda hora. Isso é uma das coisas que eu acho que teria potencial de melhorar nesse jogo. Ao invés de dar tanto equipamento, dar um equipamento padrão e dar itens, né, consumíveis. Pra você poder fazer upgrade, né. Seria mais legal. Versos Reino Yokoi. Frequência de spoilers. Mano, eu sempre vou preferir frequência de spoilers. Sempre. Redução de... E... Aumento de vigor. Esse daqui tá top. Dano de combate corpo a corpo. Amuleto de Paralyze. Esse amuletinho me ajudou lá na luta, né. Teve algumas vezes que ela usou o ataque que eu consegui resistir melhor, né. Tá, vamos lá. Eu vou selecionar agora o que que eu vou mandar para... O inventário. Acabou o topo. Mandar esse aqui para o inventário. Vamos tentar forjar coisas. Pô, já esqueci de novo o nome da minha... Da minha espada. O que é? O que é? Yamato Dentashi. É o nome da minha espada. Forjar. Não tá... Eu não posso forjar ela. Armaduras. Ah, isso aqui é para criar o item, né. Forjar eu tô entendendo que é fazer upgrade. Mas na verdade isso aqui é para criar itens. Não é para forjar. É criá-los. Entendi. Pulsão espiritual. Vamos fundir coisas. Arma base é a minha. Ela vai subir de nível, mas o ataque da minha arma vai cair. Não vale a pena. Não gostei das opções. Cara, até agora eu não usei muito esse negócio de fusão de equipamentos. Qual que é? Cadê o meu? Estou equipado com... O elmo do trapaceiro. Pô, esse chapéu aqui. Tático inventivo amerita. Será que vale a pena? Rapaceiro cabuto P. Pode ser. Vai. Forja, meu filho. Você consegue forjar arma específica se pegar o texto antigo da arma ou armadura. Muito bom. Tá, então agora eu tô com esse nível 18 aqui. Frequência de espólios. Armadura. Armo. Não muda nada esses itens. Tá, vamos ver. Brassers. 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 Muda nada. Brassers. 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 Vamos ver se desmontar equipamentos é uma boa Não, eu também não uso muito isso De desmontar equipamentos Vou mesmo despachar tudo Não, eu vou dar Me irrita lá Cantuário Realizar a oferenda Canhãozão de mão, não, canhãozão, deixa aí Vai, tudo de vala Pô, essa daqui dá até uma pena de Vender, né Ataque, cai, mas Usar pedra de amolar você Upa, a familiaridade, parra os azuis E aí melhora o ataque também, né Pode crer, mano O que isso aqui faz Tô com dó de vender isso aqui Mas eu sinto que eu vou pegar outras melhores No decorrer do jogo, então Não, caiu não Esse aqui eu não vou vender Não, peraí, esse aqui também acho que não Mano, é muito item que você ganha Muito Esse redução de efeitos adversos aqui pode ser interessante Então não vou vender Aqui se eu pegar algum outro inimigo Coloca paralisia, por exemplo Pra me ajudar Posição ilimitada Posição ilimitada Seguir de novo Seguir de novo não Seguir de novo não Sequência de spoilers de yokai Olha só o tanto de item, mano Olha o tanto que eu vou ganhar Vou ganhar 5 mil Aqui não vou vender, claro Tá, só isso Só isso tudo 14 LX, mano Agulhantes paralisia Tá ótimo Obrigadão Você recebeu os seguintes títulos Ofertante raro Ofertante supremo Deixa eu pegar agora Esses itens aqui, ó Eu não estou equipado Como, por exemplo Esse Enviar para o armazém Esse Só O restante fica comigo Tá bom Subir nível Tá, aqui agora Já colocamos bastante essência Acho que agora a gente pode começar Opa Ué, não pode? Mas não, falta 500 Ah, benção de Kodama Vamos ver O que mudou Cada um tem uma Tigela diferente na cabeça Vai na aba títulos Até aí, mano Aonde fica isso? Deixa eu ver se dá para trocar Eu nem vi se dá para trocar isso aqui Calma aí Ah, dá, ó Não, mano Mas o cachorrinho Está com a gente Até agora aí Seguindo firme e forte Então vamos manter o dog Por falar em dog Subnível O que isso aqui aumenta? Ataque Afeta o poder Do seu espírito guardião Vou aumentar isso aqui depois O que você falou aqui? Títulos? Deixa eu ver Títulos Resumo de prestígio Repitação 5 de 10, mano Você pode ganhar bônus de prestígio Gastando seus pontos Após selecionar um bônus O nome dele A lista será substituída Então você poderá escolher outra Ah, mano Eu não sei para que serve isso aqui, não Para que serve isso? Um guio, um guio, um guio, um guio Lista de títulos Controlador de ki Manipulador de ki Mestre de ki Kato é o melhor guardião Para quem usa katana Sem sombra Registro de jogo Nem sei para que essas paradas Tá, vamos lá Apareceu alguma coisa aqui Para fazer aqui, não apareceu? Deixa eu ver Outra missão secundária Carruagem de ferro Vamos deixar para fazer Essas missões secundárias Depois, né? Vamos para a próxima Depois a gente faz As secundárias Atori Hanzo É um buff Mas é temporário Aquele buff ali? Vamos lá Nossa, tudo igual, né, mano Parece demais Pachorrinho rosa E os pokémon, tudo aparecendo ali Não fixo Não fixo? Ô, mano, beleza Depois eu vou fazer essa parada Depois, então Tá, vamos lá, mano Tô chovendo, hein Tá chovendo, hein Missão na chuva Bora Abre Não abre Vamos lá Pô, mano Mano, o gráfico na chuva Tá da hora O que é isso? Isso aqui Isso aqui agora me lembrou Temchu O que é isso? Não O que é isso? Nossa Fatality Se cair na água Já era, hein Samurai que não sabe nadar, hein Marinheiro que não sabe nadar Pior ainda Marinheiro que não sabe nadar Isso é uma vergonha, hein Como diria o Jacan A vergonha da profissão Deixa eu espantar os mosquitos daqui Sai Pô, esse efeito aqui tinha que ser uma explosão sinistra de Ki Assim, ó Ia ser da hora Limão de Resident Evil Eu cai ali, mano Nossa, mano Perigo Olha, eu vi o bait Nossa, ainda deu um trade ainda no finalzinho Beleza Muitos anos Muitos anos Pra um jogo Que seria de PS3 É mesmo? Ele foi planejado pra lançar pro PS3? Ah, isso não vai ficar assim, não Peraí que você vai ver só Beleza Temos um dolinho ali Que sabor você é, amiguinho? Soldou ali Abacaxi Sabor Pera Beleza Eita Yokai Toma Eu passo um comentário Peraí Qual, mano? Ah, tá Onde você falou ali do PS3, né? Nioh ficou em produção por 13 Eita Sério, mano? Incrível que pareça Ele tinha sido anunciado pra PS3 Aí mudaram pra PS4 Caramba, mano 13 anos Cê tá doido Eu acho que só não Eu acho que ele deve ter caído Mais ou menos, então No mesmo caso Do que o Final Fantasy XV, né? O Final Fantasy XV, mano Foi anunciado há muitos anos atrás também Hum Tem algo suspeito aqui, hein? Ah, eu posso derrubar árvores Para fazer uma ponte Talvez Hum Queda de amular Tô louco, mano Eu lembro que o jogo que Um jogo que Aconteceu a mesma coisa Foi o Final Fantasy XV Final Fantasy XV foi anunciado Um tempo fácil Pô, tá maluco? Hum Olha só Ele bloqueou, mano Caraca É mais difícil De enfrentar o Nijin, hein? Ó O Pilantra ali Tá pensando que Você tá enganando quem? Caraca, mano Flash é uma parada Muito boa Nesse jogo Demais mesmo Outro dolinho aqui Rolou Nessa搬 Huf 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 Hah Huf T gas Huf Já era Beleza Demorou, mas saiu, né O Deep Down da Capcom Teve um teaser gameplay Meio medieval E simplesmente sumiu Pois é, mano Tomara que não aconteça isso com o GTA 6 O GTA 6 também Corre o risco dele ficar uns 10 anos em produção A expectativa era lançar esse ano Ou começo do ano que vem, eu não lembro a data Era esse ano, não era? O que é isso? se a meta quando a gente mora e maria e do ea lisa mas só que no rio chuta com a minha noite sim o que eu sei que é uma nossa letra e o diálogo é um o louco Não finalizou. Achei que posso finalizar, né? Só no hit crítico. Eu acredito que vai ser anunciado. The Game Awards em dezembro. Deve ter uma demo gameplay, né? Pô, viagem dos caras também, né, mano? Fazer... Viagem dos caras, né? Hackear lá e tal. É aquilo, né? Hoje em dia, né, mano? Estamos vivendo... Nossa! Pô, isso aí não vale não, hein, mano? Beleza? O... 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 Mano, eu ficaria feliz Se os caras anunciassem um Bloodborne 2 Ai, essa é da hora É uma brincada mesmo A única coisa boa disso é a empresa dar uma acelerada Mas, não é, mano? Bom Bobeira fazer isso, cara É que assim, na verdade O que motiva os caras a fazerem isso É que depois eles querem Soltar vídeo, né? Tipo assim, nas plataformas pra poder ganhar Ali o hype, né? Ó, mano Ah, sei lá, né? Cada um, né? Tem uma cabeça, né? Eu acredito que seja isso o motivo, né? Sei lá Nossa, velho Tinha um outro aqui atrás e eu não vi Sai, sai Larga Ah, velho Pô, homem bom, ó Ajuda aí Beleza, lixei Beleza, lixei Beleza Esse aqui Aquele campo ali Do Yokinus Esse aqui não sumiu Mesmo depois de eu ter Derrotado ele É mercada É mancada Ah, tá aí Se eu já li Tá, vamos Ali parece ser a área principal, né? Não sei Não vou nem chegar muito perto Porque tem boss Aqui, ó Aqui é o comecinho, né? Uh, não Outra porta Achei que aqui abriu o atalho Ali parece ser a área do boss, né? Bom Pô, ninhi Escondem na moita, né? Cave do portão leste Armadura de vassalo Kabuto Suniater Kote Tá estranho essa parte aqui Da parede, não tá? Ou não? Vamos tentar Abrir esse portão aqui Hum Atalho, né? Ah, mas eu acredito Que a Fun Software Já esteja desenvolvendo Pro Souls Mesmo com A DLC do Elden Batendo na porta Sekiro saiu com O Elden Sendo feito Pois é, mano Mano, eu tô com a sensação De que essas estátuas ali Vão começar a se movimentar Aqui é aquele começo Não, né? É outra área, né? Credo, mano Tem um bichinho ali, ó Eu acho que vale a pena ir aqui Por mais que eu tenha que enfrentar Todos os monstros de novo Acho que vale a pena Vamos subir de nível O que que a gente pode subir De nível dessa vez? Energia, talvez? Mais 20 Mais 25 Vou subir isso aqui Pra 1 E corpo pra 11 Tá, só isso Sabia, mano Sabia Não dá Nossa, mano Não dá pra fazer parry Galera Você é o próximo? Pô Isso aqui arranca Maravilha Beleza Aquele ETzinho ali Tá suspeito, hein Olha que bicho feio, mano Pum Tô eu, né? Olha a trap Aí, mano Bichinho vindo andando Credo Vou ter que usar Uma pequenita Estratégia Contra esse bicho Vem, mano Ai Nossa, não dá não Dois juntos É difícil É se esperar Qual jogo será, né? Pois é, mano Pô Mas eu também fui enganado ali, né? Não é justo não, né? Ó A diferença, ó Cai na trap Cai na trap Do bichinho ali Nossa Cai em outra trap Vamos lá Vamos lá, manos Coloque pra aqui pertinho, né? Vem Vem Beleza Você Você Pensando que é só você que sabe fazer isso Olha, mano Tá arrancando nada nele Beleza É só ter paciência, mano O mal é que Assim É até interessante Você pensar, né? Tipo assim A maioria dos jogos É Que a gente tem jogado Né? Com exceção do Souls Tem sido jogos Mais naquela vibe De ficar ruxando os inimigos, né? Ruxar e tal E lá ficar atacando Apertando quadrada Ah Meu olho Tem linguinha Porta remédios E o Souls Ele vai na contramão De ruxar, né? Se você tentar ruxar os inimigos Você se ferra Muito rapidamente Então assim É por isso que eu acho que Causa Tem causado na gente Tanto Tanto choque Assim, né? Tipo O Souls Ele impacta tanto, né? Porque ele é um Ele é um jogo Que não admite Você ficar ruxando Entendeu? Ele é um jogo Pra você jogar com Não Opa Mano Tive que dar uma paradinha Rapidinho aqui na live Na verdade é porque Caiu a luz aqui Aí desligou o meu Modem na internet Acabou desligando Aqui, mano Aí tive que dar uma paradinha Só pra gente voltar Acho que voltou Agora de boa Vai ruxar no Dark Souls 2 O ruxo lá É direto Pro De F Exato, mano Entendeu? Tem muito disso, entendeu? E aí assim Você pega a maioria dos jogos Que estão sendo lançados agora, né? E avalia, né, mano O Dark Souls Não é um jogo Pra você ruxar Todas as vezes Que eu tentei ruxar Mano Me ferrei Ei, você Oh Não me viu, não? Tá maluco? Pô Pô Três hits É sacanagem, hein, meu amigo Pô Nossa, mas se eu usar um aqui Antes que eu morra Não A gente se deu É, mano Foi aqui Deu um pico de energia Aí Voltou rapidinho, né? Mas foi aqui Mas é isso, né, mano Então É assim Contrasta muito, né? Acho que é por isso Que ele é tão diferente Esse estilo dos outros jogos Recentes, né? Não admite Igual assim, mano Os jogos de antigamente Também não admitiam Você ficar ruxando muito, né? Sai Não Não Um Ele gastar a XP A gente... Ó, tem um dolinho aqui, hein Tip No In No No Vamos lá, vamos lá. Será que a gente consegue abrir um outro atalho Ó O defunto Bum Tá vivo Vai de base É ruim que eu caia naquela água ali Beleza Elixir Sempre dropa elixir também esse bichinho Ó Safado ali Acorda Oi Achei que ele ia estourar o Puxa Pô Elixir tá vindo um monte agora Aqui é atalho Eu acho Pelo menos eu acho que é Aí é um atalho mesmo E mano Ali apareceu uma dica de item Amuleto não sei o que lá do relâmpago Eu tô achando que o chefe daqui vai ter alguma coisa a ver com o relâmpago Quer apostar? Tá Nossa monstro Olha só a trap Tô falando Beleza Olha que bicho pilantra Desonesto Bicho pilantra É Bicho pilantra Tolo Debe Pô, tem uma árvore ali Que eu não derrubei, hein Nossa, o ETzinho ali, velho Que isso, que isso Que isso Ah, é Que que é isso, mano Aquele bichinho, então Esse ciclopsão aqui É aquele Bichinho transformado Nossa, quase que ele me acerta Nossa, manos Irrigo danado Vou usar um LX Vou pegar um LX Outro LX, dropou dois, velho Tipo, os itens que aumentam O drop, acho O drop Rate de LX, mano São ótimos Pô, tem tanto lugar assim Que eu não explorei Aqui nesse mapa Canal Não Não Elixir Olha lá Dropa direto Mas os monstros estão Dropando direto Elixir agora Espera aí, mano Ajeitar aqui Tem um acessório que se chama Porta remédio Às vezes vem com o efeito De Elixir ilimitado Sério? Elixir ilimitado significa Que eu posso usar o item Sem ter penalidade Sem gastar, né Hum Tem uma Escada Tá achando se usar esse Mas não conta como usado Boa Eu vi que Tem uns benefícios Desse aí mesmo, mano Eu tenho Acho que eu tenho sim Tem porta remédios Eu tenho Falcão estranho ali Tá, tudo certo Nada resolvido É aqui mesmo Aqui mesmo que nós vamos Então deixa eu Passar aqui no Esse negocinho aqui Subir de nível Corpo agora, né Conectando-se Bom, vamos lá, mano É aqui O que a gente vai ter que resolver O B.O. Olha lá Já tô ligado Pô, calma aí Que violência é essa Chega aqui pra gente Trocar uma ideia Na moral A menina já mandou Uma telepatia ali Falando que, ó Se você chegar perto Vai dar ruim Mano, eu sabia Que era um bicho de raio Tô desviando Tô desviando aqui Nem sei, mano Tô só apertando Ai Sabia que era um bicho de raio Sabia que era um bicho de raio Sabia que era um bicho de raio Chovendo Chovendo Deixa eu ver o que eu tenho Equipamento contra Thunder Pô, vários itens Ah lá, ó Verso de elemento relâmpago Vários itens Contra relâmpago Aqui, né Todos os itens Deixa eu ver se tem algum Esse aqui que você falou Que é o porta remédio Frequência de equipamentos Mais 18 Verso de elemento relâmpago Olha que coisa linda Que coisa maravilhosa Thunder Vamos trocar agora Os equipamentos Também, né Pelo menos Pra essa luta Depois a gente volta Para os outros equipamentos Leque Deixa eu ver se tem algum Outro item que dá Resistência relâmpago Também Mais 13 Uh Olha isso Agora eu tô full E aí Contra relâmpago Qual item será que é bom Usar na arma Porra Mais 42 De resistência Trovão Vamos lá, mano Transformar ele em Salsicha Vamos Bora, Bill Oh São quatro trovões Que caem Tá, mapeando os ataques dele Um Dois Três Quatro Nossa, mano Mesmo assim ainda Bom O relâmpago Não tá arrancando Tanto Mas ele ainda Me moi E eu nem peguei Os itens Que eu tava ali Não Tá, vamos lá Estou estudando ele ainda Calma 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 Descerto Mas arrancou pouco Caramba Oh, gigante O range do bicho Eu tenho que esperar ele soltar o laser Pra eu poder Pra eu poder atacar ele A brecha que ele dá é quando ele solta o laser Pelo que eu entendi ele Vamos lá Quando ele solta o laser é a brecha que eu preciso Oh Oh Olha lá Quando ele solta esse ray Que é a melhor brecha que eu tenho pra atacar ele Olha lá A treta Nossa, pode ir atrás dele não Filho Difícil, mano Chegar perto dele Difícil Chegar perto dele E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, é isso mesmo Quando ele ataca com o laser Eu tenho que correr pro lado esquerdo Viu, mano, é isso mesmo? É demorado, mano Tem que ver se é demorado, mas... Olha E acertar embaixo dele também, mano É, faz cortar o relâmpago Beleza Vou tirar ele mais pro meio aqui Vou dar a chance pra azar, né Uh, uh Beleza 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 Quase matando ele Siga a estratégia, mano Sempre siga a estratégia, mano Sempre siga a estratégia Sempre siga a estratégia Sempre 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 siga a sua estratégia Boa Ah, mano Tá de sacanagem Aconteceu isso agora aqui, né Vamos lá Vamos lá Sempre 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 siga a estratégia Nunca Nunca diga estou quase matando Serve também Vai Vai tomar na poupança também Ai Ficou bolado Não 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos montar uma frase aqui então Kim Sempre siga a estratégia E nunca diga Estou quase Estou quase matando O O boss Vamos lá, mano Você Vou descontar em você também Alguém tem que pagar Alguém tem que pagar Matar esse bicho Ó Caraca Charingan agora, hein Vai daqui Vamos lá Agora vai, mano Vem o seu fingido Vamos lá Tinha Ela É Ok Ficou A Ficou 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 Beleza! Vem, vem! Beleza! Não! Não! Pô, mano, aquilo ali foi sacanagem, hein? Eu tava com guardião. Tô ainda, né? Até agora eu não usei. Pô, mano, aquilo ali é sacanagem. Bait, hein? Pô, bait. Tem mole, cara. Segue a estratégia, mano. Segue a estratégia. Gente, o que aconteceu ali? Bugou meu comando? É isso de abrir a porta? E aí, meu querido? Não tem mole. Pô, pô. 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 Olé Manos Eu queria que eu quisesse Se tivesse feito aqui do lado Beleza Dois Três Quatro Palmeiras Beleza Estou muito perto dele Não que ele trova Só peguei seu macete Acertou Mas ainda bem que a Pelo amor de Deus Ah mano Tá de sacanagem Pô placa de captura bugando agora Vamos lá Convido que eu fico lá perto dele Dá pra estourar a feira guardiã né Quer dar Nossa manzinha No bucho dele Ele arranca bem Agora é a hora Vai cachorro Vai cachorro Acerta ele Isso GG Muito bom Muito bom Manos Excelente Vamos lá CG Ué O que esse ET Tá fazendo aí Quem é você Com esse chapéu estranho GG mano Hum Deixa comigo, mano Peraí Peraí Não, água sagrada Bom, já, vamos voltar os nossos equipamentos De sempre agora, né Ah, voltou Qual que é que eu tava usando? Não sei mais aí Frequência de equipamentos Era esse que eu tava usando E esse aqui Pô, esse kit de defesa contra o relâmpago Funcionou bem ali, né Amuleto Amuleto Omni Relâmpago Vamos voltar para o nosso Esse Efeito de defesa Espírito Hum Ih, mano Tô indo pra um lugar aqui agora Que não sei não, hein Vamos tá funcionando Caraca, vamos pra onde eu tô indo Esse kit Antitrovão aí Me interessa muito Aqui é pra trazer de volta Isso, mano Que lugar é esse? Uh, um santuário ali Bom Bom Vamos ao santuário então, né Tá Subir de nível Corpo, né Agora que a gente tá focando em corpo Pelo menos até 15, né Receber bem ação Kodama Não, 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 não Não, 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 não Preparar ninjutsu É só isso Bom, mano Isso é isso então Avançamos bem na campanha Do Nio Espero que vocês tenham curtido Derrotamos dois bosses aí Na Na live de hoje Vai dar uma paradinha um pouquinho, mano Não sei se mais tarde eu volto com a live Continuando o nosso Nio Olha lá Nossa, parece que foi até calculado Porque a bateria do controle tá baixa também Aí Vamos ver Talvez na noite eu volto com mais uma livezinha aí Beleza Tirando a nossa história de Nio Fechou, mano Fiquem com Deus Excelente tarde pra vocês aí Tamo junto Valeu, rapaziada Que pegou o canal Obrigado aí por ter se feito a inscrição Valeu, mano Quim, pelas dicas tops aí, mano Tamo junto Vamos combinar aí essa partida É... Online Beleza, Quim? Então é isso, mano Valeu, rapaziada Fiquem com Deus Bom fim de semana Bom domingo pra vocês, tá Talvez mais tarde a gente volta aí Outra live Fui, mano Até mais Um grande abraço Valeu Com Deus aí Obrigada Fui, mano Fechouu E aí Se on Se inscreva no canal.